Música Todo dia eu quase deixei de mão Nós da escola conhecei a casa Digo, quero celular Logo chega minha mãe me dando logo um sermão Aí não tem mais jeito, eu tenho que ajudar Queria ter a pessoa aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só ia aproveitar o resto do meu dia E jogar até cansar Minha colega veio em casa me fazer uma visita Aí aproveitei e chamei ela Mas só que a menina é metida e debochada Só veio me olhar, não vale nada Queria ter a menina aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Olhando essa garota aqui no meu lugar Botando a roupa pra lavar Só queria jogar Roblox até 7 Fim de semana tenho o dia todo pra jogar Com o meu comportamento exemplar Vou poder jogar Roblox até cansar Só queria jogar Roblox até 7 Fim de semana tenho o dia todo pra jogar Com o meu comportamento exemplar Vou poder jogar Roblox até cansar Fim de semana Fim de semana